Os mil e doce fazem a crescência. Filho de família grande, meu nome é Marcelo e questões próximas. Há outros a sexta no seu mercado. Por mim ele vai ganhar dinheiro e jogador de futebol. Os filhos do cidadão, o aspecto do time no Novel e do Lista. A cidade de Floresta do Você psycholônico, o que ele vai passar na rua. O que ele vai fazer a vida? O que ele vai fazer? Velho de qual a pessoa é o homem chamado de futebol. Aos 21 anos ingressou na Academia da Polícia Militar do Estado em São Paulo, atuando com a polícia rodoviária. A Coreia deixava fogos meixantes. Em 1993, começa uma nova etapa em sua vida. Nas pistas rodoviárias para as arenas de todo o país, na Coreia inteiro passou a ser o marco do Brasil. Aos 21 anos ingressou na Coreia inteiro no roteio brasileiro. O escritório do Brasil, atuando pequenas festas de piano interior do São Paulo. No ano de 1994, começa uma nova etapa no direito da União, na Universidade de Marília, manifesta o primeiro rejeição pelo autor profissional no roteio universitário. Com fala forte e cantada, o marco do Brasil começou a conquistar seu espaço no roteio brasileiro. Mal sabia que o seu carinho estava apenas começando. Em 1996, gravou seu primeiro CD, bailando de pião com o marco do Brasil. O povo, 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 o povo. Não tem o trabalho! Não tem o dinheiro, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro! Não tem o dinheiro, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. Em apenas três meses, foram vendidas mais de 400 mil cópias. Projetando o arco do Brasil para o Brasil. E não parou por aí, sua carreira pornográfica tornou-se adinhar, continuou gravando CDs e alcançando cada vez mais sucesso e reconhecimento do público, recebeu o discurso de Oriclantina pela vida de mais de 2 milhões de câmeras, com prestígio e talento na bagagem, começou as grandes festas de Pernando Brasil. Pelo reconhecimento profissional, lá no Brasil foi convidado para participar dos principais programas da televisão brasileira. Pernando Brasil 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 Obrigado.